Saudações, meus queridos, saudações. E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Tudo na paz? Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver quem é que está aqui. Já deixa o like, né? Já vou ver aqui se vocês estão dando like. Não, já deixa eu ver aqui se vocês deixaram like. Espera aí, 29 likes. Não, já vai deixando like aí. Já começa dando like aí, vai. Cripto Anônimos, Hércules Santos, LeoCriptiCripti, Marcelo Pérez, Aslan Clayton, Jonathan Neri, Gutierrez Mendes, Deus é angrógino. Clemente Júnior, Camisa das Criptos, João Antônio David, Vicente Augusto, Mix Artes, Clemente Júnior, tamo junto, eu te ajudo. Manda o que esperar para o final de semana, cara. Preço manipulado por exchanges. Marcos Ramos, tamo junto. Camisa das Criptos, tamo junto. Bruno Silva. Fábio Criptoler, tamo junto. Sardinha 100%, Clemente Júnior. Ramiz Farrar. Leo. Ricardo Vasconcelos. Edno Santos. Cripto TV. Cripto. Criptoniano. Cecília Machado, tamo junto. Charles Silva. Vamos surfar o Mar Vermelho. Calma que a gente pode subir mais um pouquinho ainda, tá? Só o padrão de continuação, mas calma, calma. Gabriel Silva, Edivan Nunes, Marcos Ramos, tamo junto. Regianda Rosa. Zé das Criptos. Paulo Fernandes. Bruce Zil. Berto Pá. Samu Caneus. Felipe Almeida, tamo junto. Eulício Lobo. Derruba esse BTC logo. Calma que ele pode subir mais um pouquinho. Calma. Ramiz Farrar. Cadê? Carlos Ferreira, tamo junto. Janilson Santos. Carlos Brizuela. Jorge Rusni. Ouso afirmar que é grave. Pé Alexandre. Rodrigo Mozzini. Edivan Kruger. Vânia Fachin. Rainer. Of BTC. Almeidão Duarte. Miguel Vitorino. Maria Detone. Peter Miguel. Lucas Rodrigues. A One. Ainda vale a pena? Para a Rol de Vale. Harmonião. Puta projeto. Josuel Ferreira. Dias Azul. Manda um salve. Para a Lauer. Direto da Recatomb. Exatamente. Douglas William. Canal do Volts. Quem não der like é PT. Perda total, hein? Quem não der like é PT. Perda total. Então, não custa nada. É de graça. E ajuda o canal. 50 likes só? Não, não, não. Vamos deixar like aí. Eu só vou começar a live quando tiver mais de 100 likes. Bora lá. Vocês sempre deixam o like por último. Não, tem que chegar dando like. Cristiano Brunelli. Melhor live da atualidade. Tamo junto, irmão. Um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. Marcelo Passos. Guilherme. Toda bandeira rompe? Para um dos dois lados, sim. Normalmente, a probabilidade maior é a favor da tendência, tá? Capela Kids. Sonho de consumo. Quero fundo do Ethereum. Todos nós queremos. GFXpress. E aí, vamos cair ou não vamos? A gente vai ter que ir acompanhando. Samuca. Acho que a One sobrevive. Sim, eu acho que sobrevive. Mas a gente vai acompanhar mesmo assim. Rodrigo Nakamura. Flutuante. Bárbara. Entretenimento. Tá aí. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Ed Carlos Martusselli. Diana Fernandes. Tamo junto. Quem não é membro, seja membro do canal, meus amigos. Seja membro do canal. Botei conteúdo lá hoje, lá pra quem é membro, tá? Baleia Azul e Jubarte hoje. Cadê? João Vitor. Não tem motivos pra subir. A economia tá piorando. Exatamente. Aliás, eu até separei uma matéria aqui. Que eu já falei disso daqui, né? Quem acompanha aqui o canal. Me chamem de louco. Mas quem lembra? Quando isso aqui começou a aparecer. E o que que o Samuca falou aqui? O que que o Samuca falou lá atrás? Quando começou a aparecer lá fora? Começou os rumores dessa varíola e tal. O que que o Samuca falou aqui pra vocês? O que que ia acontecer? Alguém lembra disso daí? O que que ia acontecer com isso daqui que todo mundo falou? Não, você tá ficando doido. Não vai acontecer isso daí. Deixa eu ver aqui a matéria, ó. OMS debate declaração de emergência internacional para a varíola dos macacos. Quem lembra aí das lives que a gente fez, ó? Há bastante tempo falando disso aqui, ó. O que ia acontecer? Quem lembra que eu falei? Olha, isso aqui pode se tornar uma nova epidemia. Uma nova pandemia e tal, etc, blá, blá, blá. Olha o que que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já está falando aqui. Quem lembra disso daí? Pois é, meus amigos. A gente tem que interpretar o cenário macro, cara. A gente tem que ver, cara. O cenário, ele tá indo de mal a pior. O cenário tá afundando. Não adianta a gente querer achar fundo, cara. Não adianta. Certo? Já está se falando, tá? Presta atenção nisso aqui. Já está se falando em lockdown de 30 dias para as pessoas que ficarem infectadas por essa doença aqui. Tá? Exatamente isso. Lockdown de 30 dias para quem ser infectado com essa doença aqui. Parece que já tem... Eu não lembro agora se são 15 casos aqui no Brasil ou se são 30. Certo? Mas vai ser meio que obrigatório também. Igual a CVD quando aconteceu lá atrás. Então, cara... É complicado, né? É complicado. A gente tem que... Ah, o Samuco... Tem muita gente que vai falar. Ah, o Samuco, ele só traz notícias apocalípticas. Não, cara. Tem que interpretar o cenário macro. O que que tá acontecendo? Não adianta a gente querer... Eu quero que o Bitcoin vá lá pra cima, lá pra Lua. Mas com o cenário que tá... Cara, é impossível. Eu não vou nem ler a matéria aqui. Depois vocês pesquisem aí, tá? Sobre essa matéria aqui. Ela tá na Veja, tá no Globo, tá em vários outros lugares aí, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui. Eu não vou falar também do Fed, tá? Hoje eu vou falar mais do gráfico em si. Beleza? Entre shortado agora em Ethereum e Sandy. Será que vira? Cara, cuidado com shorts agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui o TRDR. O Bitcoin... Ele tá com long short... Perdão. Tá com long short aqui em 0.94, tá? Então ele tá... A galera não é que tá shortando, né? O Open Interest não tá subindo, tá? O Open Interest tá caindo. Então a galera que abriu long aqui... A galera que abriu long aqui... Tá saindo das posições, tá? Tá fechando suas posições. Mas o Funding Rate tá positivo. Deixa eu ver aqui. Tivemos poucos shorts aqui, ó. Poucos shorts aqui, tá? Aqui nessa região aqui. A galera shortou por aqui, por essa região aqui, ó. Tá? Mas tá ainda negativo, tá? O que favorece o quê? O que favorece isso aqui? Favorece ao preço continuar subindo, ok? Entretanto, a gente tá com um padrão de continuação de queda, que eu vou colocar lá no 3DV pra vocês. Agora deixa eu dar uma olhada aqui na Sandy. O fogo de você shortar a altcoin é que a Bitcoin sobe 3%, a altcoin sobe 20%. Então, tem que pensar muito bem antes de querer shortar uma altcoin aí, tá? Deixa eu ver aqui a Sandy, The Sandbox. Cadê a Sandy? Sandy tá com o long short 2.29. Não tá alto não, tá? Com esse long short aqui, ela pode dar uma lapada pra cima aí. Tranquilo, hein? Tranquilo. Então, cuidado aí com ela. Pode subir 10%. Pocando aí. Deixa eu dar uma olhada no padrão dela aqui, do gráfico diário. Ela já subiu bem, né? Já subiu bem. Ela tá numa LTB aqui, tá? Então, faria mais sentido entrar em short nela aqui, tá? Tá batendo aqui nessa LTB. Deixa eu ver o Ethereum aqui. O Ethereum. Cadê tu, filho? Ethereum. O Ethereum tá 0.84. Só que diferente do Bitcoin, o que que tá acontecendo? A galera, ó, entrou aqui, ó, entrou aqui nesse finalzinho, ó, deixa eu ver, daqui, ó, entrou aqui nesse fundo aqui, ó, tá vendo? Chegou lá no fundo, ó, o que aconteceu? A galera começou a shortar, ó. Começou o long short cair, Copenintres subindo. Tá? Então, a galera shortou aqui no fundo. É só maluco, shorta aqui, cara. Shortaram aqui no fundo, meus amigos. Então, long short baixa, Copenintres subindo. Então, entre as duas, seria mais interessante shortar a Sandy, tá? A Sandy. Deixa eu ver, Lockdown Eterno, vamos ver pelo metaverso. É uma possibilidade, eu acho que isso que é a meta da Elite. Meus amigos, deixam o like aí, 120 likes só. Poxa, é conteúdo de qualidade que eu trago aqui pra vocês. Deixa o like aí. Francis Krueber, tamo junto. Samuca, não tem nada de manipulação, não. A baleia do fulaninho falou ontem, vai subir, subiu mesmo pra ficar queimando a cara e vai estudar, pô. Você tá querendo me dar um sermão sobre isso? Você é seguidor do Augusto? Você é seguidor do Augusto? Aí quer falar de um cara que recomendou compra em 60 e 58 mil dólares? Quer me dar lição de moral? Não, acho que você tá equivocado, meu cara. Tá equivocado. Aliás, até colocar aqui no grupo, eu nem ia colocar isso. Mas já que você falou, né? Já que você falou, eu vou fazer questão de colocar aqui, né? Pera aí. Vou fazer questão de colocar aqui, né? Vou fazer questão aqui de colocar aqui, pera aí. Vou dar uma olhada aqui. Coloca, não foi eu que coloquei não, tá? Mas eu vou fazer questão de colocar só porque você comentou. Black Friday, né? 58 mil dólares, 60 mil. Era uma boa oportunidade de acumular satoshas e bitcoin, tá? Fica a dica aí, né? Pra quem seguiu aí. A pessoa aí que tá falando aí pra mim, valeu? Não fui eu que coloquei não. Mas já que você tá falando aí um monte de besteira, eu vou colocar só porque o aluno colocou lá. Acumulação. Imagina quem aproveitou a oportunidade da vida lá, hein? 60 mil, 58 oportunidade da vida lá de comprar bitcoin. Nunca mais volta lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Era pra você ter comprado lá. Era pra ter comprado lá. Samuca, em períodos de alta, você costuma realizar quanto de lucro? Porcentagem do valor investido ou já tira tudo a portada e deixa... Cara, assim, você tem que realizar lucros conforme o preço for subindo. Você tem que ter alvos, né? Você tem que ter alvos. No caso, você vai traçar uma expansão de Fibonacci e vai ver os alvos. Você não quer dizer que você vai vender tudo, mas uns 20%, 30%. É legal você ir realizando conforme o preço for subindo, porque sempre vem a correção de qualquer pernada, tanto de alta como de baixa. Então, é legal você ir vendendo uns 20%, 30%. É legal, é legal. Não é esperar... Muita gente que está esperando a alta até hoje, né? Dos 100 mil, 200 mil dores. Deve estar maluco agora, tá? Então, é legal, né? É legal você ir vendendo aos poucos em... Alguns alvos importantes, como topos anteriores. Por exemplo, aqui no Ethereum, a gente tem essas regiões aqui, desse fundo aqui. Primeiro, comprou aqui embaixo, beleza. Conseguiu pegar aqui embaixo, nos 800 dólares. Você tem que pegar esses pontos de resistência aqui, 1.700 dólares. Está vendo esses fundos anteriores? Aí, se romper aqui esse topo, você vende por aqui, pelos 2.500 dólares. Aí, vende mais um pouquinho aqui, nos 3.300, 3.500 dólares. Nesses topos aqui, é legal você ir vendendo, conforme for chegando. São fortes resistências do mercado, tá? Depois, rompendo o time high, seguindo a tendência, expansão de Fibonacci e traçar os alvos, né? Traçar os alvos e ir realizando. Cara, não quer dizer que você vai vender 20% em cada perna dessa daqui. Isso aí vai de estratégia mesmo, entendeu? A gente pode discutir isso depois, mais para frente. Esse deve ser do grupo do Jack Compratopo. Não, já tem dia que eu não... Já tem dia que eu não falo de nenhum canal aqui, né, irmão? Não dou o nome de nenhum canal. Ele só esqueceu de... É verdade. Mas aqui no canal eu falei. 60 mil dólares eu shorto o Bitcoin. Não bateu 60 mil dólares quando caiu para 58. Mas quem estava na live lembra disso. Bateu 59 mil, 58 uns quebrados. Não consegui pegar o short. Peguei mais embaixo. Peguei nos 55 short. Deixa eu ver. Não liga para esses otários que te criticam. Está provado que sua análise é correta. Estamos juntos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O meu alvo é saindo zero a zero. Está preso, Guilherme? Está preso? O maluco veio aqui na live da dica para o Samuco estudar. Essa é boa. Essa é boa, mano. É... É complicado. Logo saiu NFT do macaco, do bola roxa, para os bobos comprar. Exatamente. Charles Silva, estamos juntos. 55, se eu tivesse assistido nessa live, era 50x até hoje. Eu entrei 50x num short do Bitcoin, 55 mil dólares, mas eu não levei até o fundo, não. Eu levei até os... Até os 40 e... 43, eu acho que eu levei. 43. Foi de 55 aos 43 que eu levei. 50x o Bitcoin. Foi mais ou menos aqui. 44, 43. Aqui, eu saí por aqui. Para essas regiões aqui. Era eu, pô. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu mandei dois superchats para ele lá. Deixa eu ver. Já estou doido. Comprado em 36. Imagina se eu vejo esse doido nesse dia. Deixa eu ver. Samuco, olha o gráfico de 3, 6 meses do Bitcoin. Deixa eu fazer a análise do Bitcoin. E daqui a pouco eu volto aqui com o chat de vocês. Veja bem. Gráfico mensal do Bitcoin. Tá? Gráfico mensal do Bitcoin. Eu tracei aqui essa curva. Eu não sou muito adepto à curva, tá? Confesso para vocês. Eu não sou muito adepto à curva. Certo? Mas... A gente pode estar pegando uma curva para fazer de exemplo com esses ciclos de mercado aqui. Esse gráfico aqui de ciclos de mercado. É muito importante a gente entender, né? Cada tópico desses ciclos de mercado aqui. Tá? A gente passa por essa linha aqui. Pera aí. A gente passa por essa linha aqui, ó. Essa linha do tempo, vamos dizer assim, né? Entre emoção, euforia, ansiedade, negação, né? Esse período de negação é onde muita gente compra o topo, né? Aí o gráfico não vai a favor do que a pessoa especula, né? Aí o que a pessoa sempre vai... O que vocês sempre vão ouvir? Os compra-topo. O que eles sempre falam? Ah, não. Eu sou investidor de longo prazo. É exatamente isso daqui. Ah, eu comprei, mas não tem problema, não. Eu sou investidor de longo prazo. Essa é a famosa frase dos Jack compra-topo, né? Eu sou investidor de longo prazo. Adoro comprar e ficar preso por dois, três, quatro anos ali. E você sempre ouve isso daqui. Pessoas que não são traders normalmente falam isso aqui. Eu sou investidor de longo prazo. Entrou errado, né? Não botou stop, não limitou as perdas, achou que o mercado só ia subir. E você vai ouvir essas frases aqui, tá? Então, a gente tem depois disso o período de medo, né? Que é quando todo mundo... Quando o gráfico estava aqui em cima na euforia, ninguém acreditava que ia voltar para os 40, para os 35, para os 37, para os 38. Quando estava lá no topo histórico, né? Aí depois o gráfico foi caindo, caindo, caindo. Aí chegou a bater 33 mil dólares. Beleza. Fez aquele canal de alta, né? Que foi o padrão de continuação. E aí, logo em seguida, a gente vê o quê? A negação, né? Onde ninguém mais acredita que o gráfico vai perder aqueles pontos, né? Aqueles pontos de suporte criados. Que no caso do Bitcoin, foi o quê? Foi os 38 mil dólares, os 37, os 35, os 33. A gente entrou no período de negação, tá? Aqui, nessa região aqui, né? E quando a gente perdeu aqui os 33, acredito que a gente começou a entrar no período de medo ali, tá? Começou a perder os 33, os 30 aqui. A gente começou a entrar no período de medo. Isso aqui é a minha visão do mercado, tá? Não quer dizer que esteja certo. A gente começou ali, né? Muita gente acreditou. Não, dos 30 não passa. 30 é o suporte mais forte. 28 mil dólares e tal. E aí, a gente perde esse fundo rapidamente. Então, a gente começa a entrar num período de desespero, né? Onde todo mundo agora começa a falar dos 14 mil dólares, dos 10 mil dólares. Que quando o Bitcoin estava no topo, era impossível de cair lá, né? Não é impossível. Você está ficando maluco. Nunca mais o Bitcoin cair lá. E a gente começa a ver o desespero ao perder os 28 mil dólares aqui do Bitcoin. E logo após o desespero, vem o quê? O momento de pânico. Cara, esse momento de pânico não aconteceu ainda. Vai na minha. Esse momento de pânico não aconteceu ainda. Eu vivi o ciclo de 2018. Eu vi o pânico que foi em 2018. E o que está acontecendo agora, independente do volume que a gente está tendo aqui de venda, não simboliza pânico, tá? Por quê? Porque a tendência é, toda vez que a gente for... Deixa eu botar outro gráfico aqui. Toda vez que a gente fizer um ciclo com um topo histórico maior, a tendência seria que o volume de venda fosse no mesmo nível ou maior a cada ciclo, tá? Então, se a gente teve aqui um volume de venda dessa região aqui, tanto aqui em 2015 como aqui em 2020, por que a gente não vai chegar nesse volume aqui de venda de pânico? Então, não tivemos um panic seal, não tivemos ainda volume de venda expressivo no gráfico mensal para simbolizar um fundo no Bitcoin, tá? Essa é a minha visão do mercado. Eu realmente não vejo, pelo volume, um fundo decretado no Bitcoin. Assim como também não temos o quê? Não temos os 85% de queda do Bitcoin, que normalmente corrigem todo o ciclo. Então, está dando aqui aproximadamente em 10 mil dólares. Lembrando que tem um gap lá em 9.600 dólares que ainda precisa ser fechado, tá? 9.600 dólares tem um gap que precisa ser fechado. Então, eu acredito que a gente vai bater ali, mas eu acredito que as compras já estão interessantes. Na minha visão, no meu setup, você não tem que seguir a partir dos 14 mil dólares, tá? Porque a gente tem fundamento para isso. Que é o quê? Que é esse topo anterior aqui, ó. Esse topo de candle fechado aqui, ó, 14 mil dólares. Então, aqui para mim, já começa a ser interessante uma exposição de longo prazo, tá? Não comprei aqui, já deixei isso bem claro. Vou correr o risco. Não estou falando isso aqui para vocês seguirem o que eu estou falando. É o que eu estou fazendo. Porque o cenário macro não me aponta que aqui é um fundo. A gente está passando por um momento muito delicado. O FED vai aumentar mais 75 pontos de base no mês que vem. E isso não é positivo para o cenário econômico aqui, principalmente para a renda variável. E a gente tem agora, neste momento, tá? O dólar que fez um padrão de fundo, tá? Daqui a pouco eu volto aqui no dólar para mostrar para vocês. Mais um indício que aqui é um padrão de continuação de queda. Enquanto o dólar tiver em tendência de alta, principalmente a dominância dele, o Bitcoin não vai subir. Já falei isso aqui em live, tá? Por quê? Porque isso mostra para onde que o dinheiro está indo. Então, a gente estava na dúvida aqui, eu estava na dúvida, pô, a dominância do dólar está caindo e a dominância do Bitcoin está caindo. Para onde que está indo essa grana? A grana estava indo para o Ethereum. Então, se a gente coloca aqui Ethereum.D, a dominância do Ethereum, a gente vê, bota aqui no gráfico diário, a gente vê que a dominância do Ethereum estava subindo, tá? Então, a grana estava vindo para o Ethereum aqui. Enquanto a dominância do dólar estava caindo e a dominância do Bitcoin estava caindo, que agora está subindo, né? A gente tinha a dominância do Ethereum subindo. Então, o dinheiro estava vindo para o Ethereum. Não está mais, tá? Porque parece que bateu numa LTB aqui. Não, não chegou a bater. Está longe ainda, pode até subir mais um pouquinho, tá? Mas o dinheiro estava vindo para cá, beleza? Então, nesse atual cenário, enquanto a dominância do dólar estiver subindo, 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 isso indica o quê? Que o dinheiro está indo para o dólar, beleza? Então, eu posso provar isso aqui no gráfico, que enquanto a dominância do dólar estiver subindo, o Bitcoin não sobe, tá? Ele sobe quando a dominância do dólar lateraliza, não é o valor do dólar. A gente pode ver o dólar subindo com o Bitcoin subindo, tá? O que vai determinar o fundo e o topo do Bitcoin é a dominância do dólar, tá? Já provei isso aqui, já mostrei isso aqui algumas vezes, certo? Posso até colocar aqui rapidamente, tem muita gente nova aqui, o gráfico aqui do Bitcoin com a dominância do dólar e vocês vão ver que é altamente, altamente correlacionado, tá? Olha só. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal aqui, o gráfico semanal aqui. E o gráfico semanal aqui, olha só. Olha só. Após a dominância do dólar romper aqui esse triângulo ascendente, aqui, olha o que aconteceu lá, quando o Bitcoin bateu os 49 mil dólares, olha lá. Olha a linha tracejada lá. O dólar fez um fundo aqui, começou a subir, olha lá o Bitcoin, caindo, 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 caindo. Isso aqui é a dominância do dólar, não é o valor do dólar, tá? Dominância do dólar, olha lá. Enquanto ela sobe, o Bitcoin toma na cabeça, tá? Quando ela dá um respiro, quando ela cai um pouquinho, simboliza o quê? Que a galera está comprando outros ativos com o dólar, beleza? Então, isso faz com que a dominância do dólar caia um pouquinho, tá? Enquanto ela cai, sim, a gente pode ter, de fato, outros ativos ganhando valor perante o dólar. Mas não é o caso agora, a dominância do dólar está em tendência de alta. E o alvo, basicamente, é essa extensão aqui deste triângulo ascendente, tá? Que está ali na casa dos 13%, tá? 13, 14%, beleza? A gente atingiu a máxima aqui de 9%, mas o alvo aqui dessa dominância aqui do dólar está aqui entre 13% e 14%. Ali a gente pode ter um fundo do Bitcoin, beleza? A gente vai ter que ir acompanhando aí o que vai acontecer, se vai ter topo duplo no semanal, se vai ter alguma resistência que vai ser formada aqui. A gente vai ter que ir acompanhando aí no dia a dia, nas semanas aí, para a gente ver o que está acontecendo. Se eu inverter o gráfico aqui, vocês vão ver que é exatamente o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento aqui que o Bitcoin faz, de topo ali, fez um topo aqui, tá vendo? Fez um topo ali, olha lá no gráfico do Bitcoin. Fez um topo, fez um fundo, aí fez um topo menor, só que lá no Bitcoin foi maior, tá vendo? Depois ele cai, aí o Bitcoin cai junto, aí faz uma bandeirinha aqui, cai, rompe, aí o Bitcoin vai caindo, tá? Enquanto o dólar estiver caindo, a dominância do dólar estiver caindo, cara, esquece. O Bitcoin não vai subir. E o aumento da taxa de juros indica que, não é uma certeza, mas indica que vai vir mais grana para o dólar, tá? Então é algo ainda que, no meu ver, ainda, embora a gente possa corrigir, porque a gente bateu uma sobrecompra aqui no gráfico semanal, a gente ainda pode dar uma correçãozinha, fazer um pullbackzinho aqui no Bitcoin, porque subiu bem, né? O Bitcoin, a dominância do dólar subiu bem. Então é natural de a gente ter alguns respiros, beleza? E a gente tem alguns pontos, né? Que se a gente for buscar o passado do Bitcoin, tanto no semanal como no mensal, não importa o tempo gráfico que você vai usar, tá? O que importa é você pegar as confluências do ciclo passado. Não quer dizer que o que está acontecendo agora vai ser exatamente igual ao ciclo passado, mas com essa possível recessão que está acontecendo, com essa possível próxima pandemia que está acontecendo, que deve acontecer, não tenho nenhuma certeza ainda nisso, posso estar falando besteira, pode não acontecer, mas tudo indica que a gente vai ter uma próxima onda que dá a entender que vai ser essa monkeypox aí. A gente vai ter que acompanhar, mas se no passado a gente não teve nada disso e a gente teve padrões de topos e fundos, por que que nesse ciclo vai ser diferente, sendo que o cenário macro está totalmente desfavorável e o Bitcoin está subindo? Como, por exemplo, quedas aqui nesse topo aqui de 2013, 2014, a gente teve quedas aqui de 86%. A gente vem para cá para 2017, 2018, a gente teve quedas aqui de 84%, 85%. Por que que aqui vai ser diferente? Por que que aqui a gente vai cair apenas 70%? Não faz sentido. Então, a região de 85%, 84%, está aqui na casa de 10 mil dólares, batendo lá na região do gap que o Bitcoin tem, exatos 10 mil dólares, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas é muita coincidência, né? Muita coincidência a gente ter exatamente a região de 85% lá na região do gap do Bitcoin, tá? Boa noite. Quem vai cair na pegadinha da Nasdaq, mercado caindo depois, fala do presidente do Fed com a possível recessão, mas MCO subiu. Exatamente isso. Depois a gente fala sobre isso. Então, a gente tem esse padrão aqui de 85% aqui de queda, que está batendo lá nos 10 mil dólares, tá? A gente tem vários padrões aqui que eu posso falar para vocês, vários padrões. Quais deles, Samuca? Extensão de Fibonacci, possíveis alvos aqui, ó. A gente pega do topo ao fundo, ao topo, a gente tem um alvo ali, ó. 6,18 de Fibo. Cadê? Cadê? Nesse topinho de baixo aqui, peraí, ó. Deixa eu pegar aqui exatamente aqui, ó. Ó, 6,18 de Fibonacci, tá? Aqui desse topo, ó. Desse topo, nesse fundo, 6,18 de Fibonacci aqui em 2013. A gente pega aqui. 6,18 de Fibonacci aqui, ó. Fundo, topo, 6,18 de Fibonacci. Tem muita gente que pode até falar assim, Samuca, eu não acredito nessa expansão de Fibonacci. Cara, você pode simplesmente fazer... Deixa eu primeiro botar o daqui, para a gente ver aonde que seria o alvo, tá? Do fundo, topo, ao fundo, ao topo. Como a gente perdeu a região 6,18 de Fibo, que estava em 25 mil dólares, esse era para ser o fundo do Bitcoin. Se a gente não estivesse passando por esse cenário que está acontecendo nos Estados Unidos, aumenta a taxa de juros acima, né, do que... Do... Desse caos que está tendo aí. O fundo era para ser aqui 25 mil dólares. Como a gente perdeu... Aqui a gente talvez desconfiguraria todo o cenário padrão do Bitcoin de queda. Como a gente perdeu a região 6,18 de Fibo, o alvo está aqui no alvo 1 agora, que está hoje em 11 mil dólares, tá? 11 mil... 11 mil e 100 dólares, tá? Esse aqui é o alvo de Fibonacci do Bitcoin, tá? Esse aqui é o alvo, tá? Só que a gente tem agora uma região de suporte, que é a região dos 17.500 dólares. Ah, qual o embasamento para a região dos 17.500 dólares? Fibonacci também. Retração de Fibonacci aqui desse fundo, nesse topo. Região 6,18 de Fibonacci, né, que agora está servindo de resistência, né? A gente bateu aqui, segurou um pouquinho, rompeu e voltou aqui. Beleza. Samuca, eu não acredito nisso daí. Retração de Fibonacci daqui da pernada inteira, daqui dos 3.900 dólares, tá? Daqui, você vai ver que vai bater exatamente lá na região de Fibonacci, 7,86 de Fibonacci, que a princípio é o suporte principal, tá? Por que eu não gosto de traçar uma Fibonacci desse fundo aqui do Covid? Por quê? Porque se a gente perde a região de 17.700 dólares, eu iria ter que vir aqui e falar, olha, o alvo agora é 4.000 dólares, que é o início da pernada. Por isso que eu não gosto de traçar uma Fibonacci da pernada inteira, tá? Não gosto por causa disso, beleza? Mas se tem gente que gosta de traçar daqui, nessa região aqui, por exemplo, então perdeu 22.000 dólares, cara, o alvo seria a pernada 1, entendeu? O Fibonacci funciona assim. Traçou daqui de baixo, segurou na Fibonacci, perdeu, o alvo é aqui embaixo, 4.000 dólares e ponto. Esse, baseado em quem estuda Fibonacci, esses são os alvos, tá? Tanto para cima quanto para baixo, ok? Então, eu não interpretaria desse jeito, interpretaria uma expansão de Fibonacci que sempre foi o fundo do Bitcoin, está aqui batendo na região de 10.000 dólares também, tá? Essa expansão de Fibonacci. Se a gente pega a região de fundo do Bitcoin, a gente sempre tem um período de lateralização aqui. 85% batendo aqui em 10.000 dólares, fundo batendo na expansão de Fibonacci, aqui em 10.000 dólares, aqui também, né? 85% de queda batendo na região 1.800, aqui está batendo na região 1 do Bitcoin. Beleza. A gente tem algumas confluências do Bitcoin, então, batendo uns 10.000 dólares. Show de bola. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. A gente tem duas LTAs hoje, duas LTAs, tá? Sendo a primeira delas... Deixa eu pegar aqui um raio aqui, ó. A primeira delas aqui, que a gente bateu exatamente lá, tá? Um pouquinho mais para cima aqui, ó. Está vendo? A gente está exatamente nessa LTA aqui, que foi formada e a gente tem esta LTA aqui, ó. Eu vou pegar, dar essas agulhadas aqui, ó. Dessas agulhadas aqui, ó. Que a gente também bateu lá. Beleza. Show de bola. Só que a gente tem uma outra LTA que está sendo formada aqui, ó. Essa LTA aqui. Tá? E essa LTA, o alvo dela, por incrível que pareça, está em 10.000 dólares. Por incrível que pareça. Dessa pernada aqui de 2018. 2017, 2018. Então, sim. Se a gente perder aqui os 17.000 dólares, a gente tem como ponto de ancoragem bem validado aqui a região de 10, 12.000 dólares, tá? Uma região bem ancorada aqui nessa região. Isso pode levar meses, porque o fundo do Bitcoin sempre foi no final do ano, sempre foi em novembro, sempre foi em dezembro, tá? Sempre foi nessas regiões aí. Então, não tem ainda um embasamento para dizer que aqui é um fundo do Bitcoin. Nós não temos isso, tá? Outra coisa. A gente tem uma LTB aqui, ó. Que foi o... Praticamente. Eu vou botar aqui o ângulo para a gente ver aqui, ó. O ângulo de tendência, ó. A gente tem o ângulo de tendência aqui em 24 graus. Está aqui nessa primeira pernada aqui, ó. 24 graus. Certo? E aqui a gente tem o ângulo de tendência em... Se eu fosse pegar aqui, estaria dando isso daí também. 27, 26 graus. Mas eu vou considerar aqui. Vou considerar aqui, ó. Um ângulo de... Mais ou menos 6 graus, tá? 6 graus. Aqui super saudável uma LTB assim, tá? Essa LTB aqui está muito desproporcional. 24 graus. Está muito desproporcional essa LTB. Mas essa LTB está muito igual aqui a de 2013, tá? 24 graus. Por incrível que pareça. Uma LTB com formação de 24 graus, tá? E olha que a gente caiu bastante aqui, ó. Bastante aqui. Depois a gente deu uma lateralizada até bater na LTB e cair de novo. Então, essa LTB aqui de 24 graus, ela vai ditar pra gente o fundo do Bitcoin, cara. Por quê? Ou melhor, o início da próxima bull run, tá? O Bitcoin pode cair, pode ficar aqui. Não importa pra mim. O que importa é o rompimento dessa LTB aqui de 24 graus. Isso aqui vai ditar pra gente aonde que vai ser o início do movimento da próxima bull run. A gente vai fazer exatamente esse movimento aqui, ó. Um rompimento, um pullback e bull run, tá? Basicamente, neste movimento aqui, desse rompimento aqui. Deixa eu tirar aqui. Show de bola? Tranquilidade. Então, a gente tem confluência aqui embaixo. Um outro fator é que a gente vai ter agora como principal resistência a casa dos 29, 30 mil dólares, tá? Dificilmente vai romper de primeira. Mesmo que a gente entre em uma bull run, tá? A gente vai ter uma forte resistência aqui. Por quê? Porque bateu muito aqui. Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, tá? Então, a gente tem muitas confluências aqui pra essa região. Então, 30 mil dólares no futuro vai ser um ponto muito interessante de venda, tá? De realização de lucro, de simplesmente sair. Inclusive, vai ter muita gente que vai shortar aqui nessa região de 30 mil dólares quando voltar lá, tá? Então, é um ponto de alerta quando chegar naquela região. Muita gente fala assim, poxa, Samuca, ou melhor, nem fala diretamente pra mim, mas muita gente fala assim, poxa, a gente não bateu o alvo desse ciclo aqui. Aí eu te pergunto, por que a gente não bateu esse alvo? A gente tem um triângulo ascendente aqui, tá? Triângulo ascendente. E se você pega aqui, essa região do fundo ao topo, e você transpassa ele pra cá, a gente tem uma região de alvo. É porque aqui eu peguei errado. Aqui a gente tem uma região de alvo aqui, tá? Aqui a gente tem uma região de alvo aqui, ó. Exatamente ali, tá ali no talo do mosquito, o alvo ali de rompimento. Exatamente ali. Então, a gente bateu o alvo desse rompimento aqui. E não tem o que falar, não tem o que falar. Agora, existem alguns pontos muito importantes que precisam ser levados em consideração. A gente não fez pullback nessa região aqui, ó. Não fizemos pullback, tá? Porque tá aqui bem na casa de 12 mil dólares. Então, esse é o principal ponto que eu pretendo me expor. Se é que o mercado vai ali. Eu não quero que ninguém siga o que eu tô falando aqui, tá? Porque senão vocês vão acabar quebrando a cara. Então, é o que eu espero, correndo risco aí, né? Se tudo estiver errado, tudo der errado, no mercado subir sem parar, ir pra 100 mil dólares, 200, 300, como muitos estão falando aí. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que a gente está num canal de baixa aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui pra vocês. Acredito que a gente está num grande canal de baixa aqui. Um gigante canal de baixa aqui. Deixa eu até botar mais pra cá, ó. Aqui assim, ó. Olha como é que tá bem perfeitinho esse canal de baixa. Tá vendo? Tá bem perfeitinho aqui, bem desenhado aqui, tá? E, bom, a gente vai ficar andando aqui dentro desse canal aqui. Não tem muito o que fazer aqui enquanto o vídeo estiver aqui, tá? Dentro desse canal aqui. Show? Mas, pra mim, está um grande canal de baixa aqui. Eu vou esperar, basicamente, esse rompimento aí. Bater os pontos que eu realmente acredito que é 12, 10 e 8 mil dólares, tá? São os três pontos aqui de maior interesse que eu tenho. E isso o VPVR já mostra pra gente também, né? VPVR, a gente sempre traz aqui o VPVR. Eu vou pegar esse aqui mesmo, só como exemplo, tá? Esse aqui mesmo. A gente vai ver que... Nem pegar esse aqui. Vou pegar o outro aqui. Um perfil de volume e range. Vamos pegar daqui de trás, ó. A gente consegue ver, né? Que a principal região de suporte está aqui em 9 mil dólares, tá? Temos aqui em 12 mil dólares até os 6 mil dólares, tá? Essa aqui é a principal região de interesse e comprador, tá? Onde teve mais negociação é essa região aqui, ó. A 12 a 6 mil dólares. Então, qualquer região abaixo de 14 mil dólares, pra mim, já é um puta ponto de compra aí de hold. Ah, Samuca, pode não ir lá. Beleza. Sim, realmente. Pode não ir lá. Mas tudo indica que a gente tem grande possibilidade de ir lá, tá? E esse canal aqui pode ditar pra gente, se houver algum rompimento aqui ou pra cima ou pra baixo, isso vai ditar pra gente qual vai ser o alvo. Por exemplo, eu vou pegar aqui a extensão desse canal. E se a gente romper nas próximas duas a três semanas, a gente pode ver o Bitcoin caindo pra 8 mil dólares, tá? Basicamente isso. Porém, se rompe pra cima nas próximas duas ou três semanas, a gente pode ter como alvo, tá? Basicamente, o topo histórico ali de 60 mil dólares, tá? Então, é os dois cenários. Rompimento. Esse padrão aqui de canal de baixa, ele costuma romper pra cima, mas no passado já apontou que ele pode romper pra cima, fazer uma armadilha pra dar uma pernada mais acentuada pra baixo. Então, a gente vai ter que ver, né? As confluências que vão aparecer no meio do caminho aí. Show? Mas tudo indica que o fundo vai ser aqui mais pra baixo aqui, perante o que já aconteceu no passado do Bitcoin, tá? Isso aí, eu posso falar com propriedade que ninguém vai acertar exatamente o valor. Vai bater 14.113. Cara, ninguém vai acertar, entendeu? Vai ser um puro chute que, com coincidência ou não, pode bater naquele valor ali. O que eu posso dizer é, perante os candles de volume, eu ainda não vi um pânico no mercado, tá? Então, isso mostra pra mim que, perante esse gráfico aqui de ciclos do mercado, se eu não vi o pânico ainda, é sinal que a gente tá aqui, basicamente, nessa região de desespero, medo, desespero, a gente tá por essas regiões aqui. Estamos transitando nessas regiões aqui, talvez evoluindo pro pânico, pra aí sim entrar na capitulação, o desânimo. Seja sincero aqui comigo aqui, eu vou ler aqui o chat de vocês aqui. Vocês já viram alguém desanimado com o mundo de criptomoedas, falando, não, não, criptomoedas não é mais pra mim. Olha só, quando a gente entra na capitulação, talvez os mercados não sejam mais pra mim, eu não quero mais saber de criptomoedas, tô fora disso, já perdi muito dinheiro, cara, não quero ouvir falar de criptomoedas. Vocês já ouviram pessoas assim? Já estão vendo nos grupos pessoas assim? Sejam sinceros, comentem aqui, vocês já estão vendo? Comenta aí, Giovanni Barros ainda não. Matheus Barcelos ainda não. Diego Carvalho diz que todo dia, é uma exceção. O Jack compra topo sim. Vi um só, ainda não. Não. Tem gente que, ó, Ronaldo Rosa já sim. Tem muita gente comprada, Bitcoin vai dar o golpe. Pior que eu falei exatamente isso há um tempo atrás, já voltei para o mercado. Aí, ó, o Cléderson Bonfinho. Cadê? Teria alguma possibilidade de automatizar os sinais do seu grupo? Eu não sou muito fã de automatizar com o robô, não. Eu gosto de fazer as análises e passar lá. Tô vendo as áudio pumpando? Isso sim, mas tem tendência de baixa. Não é pump normal, é só um short squeeze. Deixa eu ver aqui. Tem o fã número um aí, ó. Cadê? Vim os dois. Só fala assim que eu não entendi. Ao contrário, sonhando com alta, exatamente. Só a China tá desanimada. Tem uns conhecidos que não querem nem saber de criptomoedas mais. Jamais farei isso de novo. Ainda não. O brasileiro é muito otimista. Aqui, tem poucas... A gente começa a ouvir algumas pessoas, né? Sim, o amigo está chorando. Aconteceu comigo? Não. Ainda tô vendo muita euforia nas altcoins. A gente tá vendo um short squeeze, né? Muita gente acreditando que é o fundo de fato. Muita gente shortou, né? Mas eu, sinceramente, ainda não vi o pânico, tá? Pra quem viveu o ano de 2018, sabe do que eu tô falando. Pra gente pegar e ver exatamente uma vela dessa aqui, ó. Do Bitcoin caído aqui, ó. De 6 mil dólares pra 3 mil dólares. Uma queda de 40, 50% em... Quanto tempo foi isso aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui, em uma semana caiu... Uma semana caiu 40%, tá? Em uma semana, 36, 40%. Lá em 2018, eu ouvi esse movimento todo aqui. Gente chorando, gente doida, gente... Cara, sabe quando eu acho que realmente vai acontecer a capitulação? Quando a Celsius foi liquidada. Quando a gente tem algumas empresas que estão muito alavancadas. Não é só a Celsius, não. E os pontos de liquidação dessas empresas estão lá na casa dos 14. Tem um ponto de liquidação em 16 mil dólares. Tem outro ponto em 14. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é esse aqui. Os pontos de liquidação da Celsius. Aqui tá disponível pra todo mundo ver. É só colocar preço de liquidação da Celsius no Google, tá? E vocês podem ver esse gráfico aqui, ó. Esse aqui são os pontos, né? Pra quem não sabe, a Celsius, ela tá... Ela tá comprada em algumas criptomoedas. Na Solana, na Luna, que acabou com o dinheiro dela. No Bitcoin, no Ethereum. E eu acho que tem mais uma, então eu não lembro agora, tá? E aqui são os pontos de liquidação da Celsius. Sendo o menor dele 14 mil dólares. Então, 22 mil já tomou-lhe uma lapada aí violenta. Esse aqui, 18 mil também, já tomou uma lapada violenta. Aí a gente tem agora 16 mil e 800. Depois, os 15 mil dólares. Depois, os 14 mil dólares aqui, tá? São os pontos de liquidação da Celsius. Então, pra mim, o mercado vai forçar pra baixo pra liquidar a Celsius. Eu não enxergo de outra maneira isso. Tô sendo bem franco com vocês. Esse é o risco de alavancagem. Não é só a Celsius, não. Tem outras empresas aqui que eu não vou falar aqui. Só tô colocando como exemplo aqui o caso da Celsius aqui, tá? Pontos de liquidação. Pra mim, o mercado vai empurrar pra baixo pra liquidar eles. Eu não enxergo de outra maneira, tá? Pode até andar um pouco de lado aqui. A Celsius não vai ter margem. Já perdeu toda a credibilidade com os investidores. Ninguém vai mais colocar dinheiro ali. Ela já entrou em contato com... Eu não sei se são possíveis sócios pra tentar arrecadar dinheiro, pra colocar de margem. Mas, cara, ninguém vai colocar dinheiro ali. Sabe que é bem provável dela ser liquidada. Então, 14 mil dólares pode ser um possível fundo aqui com esse stop aqui, né? Com essa forçada de barra pra tirar a Celsius do mercado. E, consequentemente, o quê? Consequentemente, a quebra da Celsius. Que é uma empresa que já tá um tempinho no mercado, né? Então, é bem possível que ela quebra. Não só ela. Tem outras empresas aí que tem 10 anos de mercado. Que tem pontos de liquidação aqui também na casa de 15, 14 mil dólares. Então, é bem possível, sim, que o mercado jogue pra lá pra liquidar essa galera. Por isso que eu não acredito num fundo antes dos 15 mil dólares. Tem muita gente que não entende o lance da alavancagem, né? E eu tento trazer aqui pra vocês. E vocês veem que funciona, né? Quem lembra aí de ontem que eu falei da Magic? Olha, a Magic vai subir. Long, short, baixo e tal. Então, hoje você tem ferramentas pra identificar quais as moedas que vão subir, tá? É apenas questão de estudo. Vocês veem aqui, TRDR tem que ser o pago. E vocês começam a ficar passando aqui moeda por moeda aqui, ó. E vocês vão ver moedas que estão com long, short, baixo. Basicamente isso. Quer ver? Tinha a ARPA aqui, ó. Cadê? A ARPA. Tava com long, short, extremamente baixo. E deu uma porrada pra cima, tá? Aqui, ó. Olha só, essa porrada aqui, ó. Isso aqui eu ensino no curso, tá? Aliás, o cupom ARMADILHA, deixa eu até colocar aqui pra vocês. Cupom ARMADILHA, 70% de desconto. Eu ensino pra vocês exatamente aonde você tem que se posicionar perante isso aqui que acontece aqui, ó. Essa porrada aqui, ó. Vários contratos futuros sendo abertos. E aqui, ó, simboliza o que as sardinhas estão fazendo, tá? Ou seja, isso aqui simboliza short. Então, aqui é uma configuração minha que eu coloquei pra ficar verde toda vez que fica abaixo de 1. Que eu ensino no curso também. E aqui, ó, a galera shortou. A gente teve, ó, um short squeeze, tá? Com essa lapada aqui pra cima. E aí, ó, a gente pode ver que as liquidações aqui, ó, foram 439 mil liquidados em short, tá? 439 mil dólares. Certo? Magic também. A Audia fez isso. A própria Bell fez isso também, agora recentemente. Olha aqui, ó. Ficou verdinho, teve short squeeze nela. Tá vendo? Pra vocês aprenderem. Tem o curso aqui, Dominando o Mercado Futuro, e 70% de desconto. Vocês conseguem identificar aonde que vai ter um short squeeze? Que é o que está acontecendo com o Bitcoin. Então, poxa, caraca, Samuel, que o Bitcoin tá subindo. Cara, olha o índice de alavancagem dela. É a primeira coisa que vai fazer. Olha o índice de alavancagem. Pô, o TRDR é o indicador pago. Eu não consigo ver. Tem o site da Binance. No site da Binance vocês conseguem ver. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Long short. Long short, digita no Google. Long short Binance. Tá? E aí é o primeiro link. Binance.com barra futures. Certo? Aqui você vai vir pra esse site. E aqui você consegue acompanhar. Tá? Aqui no caso, 5 minutos. Open interest. A gente tem 2 bilhões em contratos futuros. Deixa eu colocar aqui o gráfico de uma hora. Olha só. 2 bilhões em contratos futuros. Isso aqui é tudo que tá na alavancagem. Tá? 2 bilhões em alavancagem. E o long short tem que ser esse aqui de baixo. O long short ratio. Vou colocar aqui no gráfico de uma hora. E a gente vai ver que o long short tá em 0.95. Ou seja, as pessoas estão shortando. O que justifica essa subida que tá acontecendo com o Bitcoin. Tá? Galera shortando. Ok? E a gente vê aqui no TRDR. A gente tem atualizado assim praticamente em tempo real. Tá? A gente vê aqui que tá verdinho. Tá? Então, a galera shortando aqui. Beleza? Só que o funding rate tá positivo. Então, existe ainda aqui pessoas saindo das operações de short. Como também abrindo alguns longs aqui. Mas nada que reflita a maior quantidade ainda está em long. Mas nada tão significativo. Tá? Mas tá abaixo de 1 que simboliza que podemos ter ainda assim um pouco mais de alta. Só que o padrão aqui que está se formando é um padrão de continuação de baixa. Tá? O Bitcoin vem uma pernada de baixa. E simplesmente tá fazendo esse padrão aqui. Que é um padrão de continuação de baixa. Tá? Assim como ele veio aqui. E andou aqui de lado. Tá vendo? E fez o padrão de baixa. Tá? Pra mim, o que aconteceu aqui. Foi simplesmente. Deixa eu botar aqui no trading view. No gráfico de 4 horas. Fica mais fácil da gente identificar. O que aconteceu com o preço. Tá? Olha só. A gente fez. Cadê? Quem gosta de ondas de Elliot aí, ó. A onda 1, 2, 3, 4, 5. E a gente está fazendo agora a onda A, B e C de correção. A, B e C. Ok? Que é a onda corretiva da pernada de 4 horas. Ok? A onda 3, aí pra quem não entende. A gente tem a onda 1, a onda 3 que é a maior onda que tem. E a onda 5 que é a menor onda que tem. Ok? A gente fez o A, B e C. E normalmente, se a gente for perpetuar essa tendência, vai vir mais 5 ondas aqui no gráfico de 4 horas. Tá? Mais 5 ondas aqui no gráfico de 4 horas. E a gente vai ter que acompanhar. Certo? Então, pra mim, foi isso que aconteceu. Por isso que a gente deu essa subidinha aí. E também foi um short squeeze perante, né? A gente viu aqui no TRDR, né? Abaixo de um índice de alavancagem. Mas, basicamente, é isso aí que está acontecendo agora. Show gráfico semanal. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal. Deixa eu botar as médias móveis aqui de 50, 100 e 200. Essas médias móveis aqui. Pra quem tem o trade envio pago, eu recomendo que vocês usem esse indicador aqui. Binance MAS. Tá? Binance MAS. Você consegue usar 3 médias móveis aqui ao mesmo tempo. Então, você tem o trade envio pago aí. O gratuito, perdão. Você só consegue usar 3 indicadores nele. Mas você quer usar, às vezes, 3 médias móveis. Então, eu coloco esse aqui. Binance MAS. E tem um outro que tem 4 médias móveis aqui. Que eu não lembro agora qual que é. Mas vocês colocarem aqui. Digita aqui Binance. E vocês colocam aqui. Movering Averages, tá? Eu acho que é esse aqui. Movering Averages. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Aqui são 4 médias móveis. 4 médias móveis, tá? Pra quem quiser ir. E aí, você pode usar mais 2 tranquilamente aí. Sem problema nenhum. Certo? Então, nesse momento no gráfico semanal, a gente está abaixo da média de 200 períodos. Que vai ser a principal resistência aqui no curto espaço de tempo. 22 mil dólares, tá? 22.400 dólares é a próxima resistência. Certo? Após isso, gráfico mensal. A gente tem algo que nunca aconteceu aqui no Bitcoin. Que é o quê? A criação da média de 100 períodos no gráfico mensal. Essa linha amarela aqui. Criação da média de 100 períodos no gráfico mensal. Certo? Pra mim, o fundo vai ser aqui por essa região aqui. Por quê? Sempre que é criada uma nova média móvel no gráfico mensal, o ativo tende a ir buscar essa média móvel. Não é uma via de regra, mas o ativo tende a ir buscar essa média móvel. E se a gente for ver aqui o S&P 500, vou botar aqui o futuro do S&P 500. No Corona Crash, olha onde que o S&P veio. Exatamente na média de 100 períodos do gráfico mensal. Tá? Exatamente ali. Só que o Bitcoin ainda não tinha essa média móvel de 100 períodos. Tá? Não tinha ainda um histórico pra ele. E aí, ó. Pode ver que tanto que ele não encostou aqui. Tá? E agora eu acho que a gente vai sim vir fazer, dessa média de 100 períodos, o próximo fundo do Bitcoin, os próximos fundos dos próximos ciclos. Essa é a minha visão. Eu posso estar errado, ok? Mas é a minha visão, que a gente vai ter o fundo aqui próximo dessa média de 100 períodos do gráfico mensal. Hoje está em 11.700 dólares. Essa média móvel, vocês podem ver aqui. 11.700 dólares, tá? A gente vai ter que acompanhar, mas tudo indica que a gente vai buscar uma sobrevenda no gráfico mensal, que a gente nunca aconteceu. Mas no S&P já aconteceu aqui em 2008, né? O Bitcoin não foi criado, foi criado após 2008. Então nunca havia uma sobrevenda no mensal. Tanto que o Bitcoin nunca corrigiu no mensal. Mas o S&P já corrigiu em 2002, em 2008, tá? E é possível de corrigir aqui em 2022, por que não? É possível de acontecer. Certo? Então, se acontecer do S&P vir buscar região de 30, do mensal, a gente está falando de 2.600 pontos, tá? Mas eu basicamente chutaria aqui a média de 100 períodos no mensal aqui em 2.900, 2.800 pontos. Aqui essa região de Fibonacci, 0,5 de Fibonacci da pernava inteira, tá? O que daria ainda uma queda aqui no S&P de aproximadamente 27%, tá? O que daria aí 40, 45%, talvez 50% no Bitcoin, certo? É o meu palpite aí. Posso estar errado, né? Não sou dono da verdade, mas é o que eu enxergo para esse cenário agora, tá? Cadê o... Até onde o Bitcoin pode continuar subindo para ele ter uns 14 ou 12? Os 23 mil dólares. Um gráfico diário. Último topo. Pode vir até buscar aqui próximo a essa média de 50 aqui, tá? Pode andar de lado aqui até encontrar essa média de 50. Só que qualquer valor abaixo de 22.900 dólares, tá? Qualquer valor abaixo de 23 mil dólares é bandeira de baixa, tá? 0,38 Fibonacci, qualquer valor abaixo, bandeira de baixa. Deixa eu ver... Sotaque de Vasco. Quem vive de trade fica ansioso. Depende, tem que saber gerenciar. Não estamos em capitulação, galera. Vocês estão tudo querendo entrar na... Exatamente. Esse é um fator também que não indica fundo, né? Altcoins, cara. Isso não significa que o preço não pode subir, tá? Dominância do Bitcoin despencando. A galera indo irracionalmente para altcoins. Isso não indica fundo. Não indica fundo, tá? Cadê o total 2 aqui? Total 2. O total 2 subindo pra caramba, cara. Isso aqui não indica fundo, tá? Não indica fundo. Ah, é isso que é fogo, né? Processo é fogo, né? Deixa eu ver... Se realmente eu não for fundo, vai ter a humildade de dizer que errou a análise. Eu não estou aqui falando o que você tem ou deve fazer. Eu estou aqui falando o que eu avalio, o que eu vejo e o que eu vou fazer. Se você vai fazer ou não, aí é algo com você. Agora, quando vocês enchem a boca para falar que é fundo, ninguém vem aqui falar, poxa, moca, você estava certo. São poucos os que vêm. Mas são poucos os... São muitos os que vêm e falam assim, você é um bosta, você é um merda, nunca que vai cair. Mas não vem aqui e fala assim, pô, realmente você estava certo. Realmente. Então, é muito fácil querer vir criticar um criador de conteúdo, um trader, mas reconhecer que estava errado, que falou besteira, como muitos falaram aqui, ninguém vem pedir desculpa. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Se você botar entre aspas aqui, quer exigir alguma coisa, você tem que se colocar no papel também, tipo, realmente você estava certo. Realmente. Isso ninguém vem falar também. Então, é complicado, né? Só vem a nós, o vosso reino nada, né? É complicado esse cenário aí. Eu não tenho que fazer o que eu estou falando, não. Eu não estou... Isso aqui não é dica de conselho financeiro. Então, cada um que seja responsável pelo apertar o botão de compra e de venda, tá? Não tenho responsabilidade com o dinheiro de você, nem de ninguém aqui. Agora, os meus alunos que estiverem lá no meu grupo de membros, eu vou falar, poxa, aqui pode ser um ponto de acumulação. Não tem que vir aqui e dar satisfação para você do que eu faço antes de fazer. Para os membros que me acompanham, que prestigiam aqui o canal, né? Eles vão saber. Agora você, você procura a informação que você quer no canal que você quer, entendeu? Não tem que falar A mais B igual a C, nem nada do tipo, não, cara. O fundo é quando acaba o dinheiro das sardinhas. É uma possibilidade. Tá aqui assistindo de graça. Exatamente. Não entendo por que a pessoa vem pra lá e é pra atacar a pessoa. É complicado. Clécia, respeito acima de tudo. Exatamente. Exatamente. Respeito acima de tudo. Deixa eu... O cara quer 100% de acerto em mercado variável, que é tudo probabilidade. Eu não consigo entender, né, mano? Caraca. Você tava certo quando tava em 30 e subiu e quando todos falavam que ia cair, você tava certo que ia cair nos 60, que não ia segurar os 50, os 40, os 30, ainda falou dos 20 e muita gente presa. Exatamente. Eu desenhei o gráfico todo aqui e ninguém veio falar assim, pô, Samuca, obrigado, cara. Não, tem algumas pessoas que me chamam no Telegram. Cara, eu posso contar nos dedos. As pessoas que me chamaram no Telegram, eu falo, pô, Samuel, obrigado. Pô, Samuca, obrigado. Eu consegui realizar o meu sonho. Eu já vi aqui em live aqui falar, né? O cara que comprou o trailer, que realizou o sonho dele e tal, pô. Mas as pessoas que vêm aqui falam um monte de merda, falam um monte de merda, ninguém vem se redimir, não. E quer que eu... Pô, não tem sentido, cara. Agora que lembrei que antigamente você ficava mais bravo, que eu antigamente, eu falava muito assim, ó. Depois você fica no topo preso, você não vem chorar aqui, não. Vocês lembram dessa frase? Depois vocês ficam presos no topo, vocês não vêm chorar aqui, não. Né? E realmente, ninguém voltou aqui pra chorar. Deve ter saído do mercado cripto. Eu aqui dando, dando, pô, conteúdo de, de mentoria. Muitas vezes eu falo aqui muito conteúdo de mentoria. Tento ajudar. Muita gente que, infelizmente, né? Acaba ficando presa no topo e tal. E ainda escuta um monte de merda. É complicado, cara. Mas, eu já, esse tempo de ficar esbaforando, já passou já. Já passou já. Quando você acordou de madrugada pra apoiar o pessoal durante uma das quedas, ninguém fala. O único canal que abriu o live de madrugada aqui pra tá falando da queda, né? Foi o meu. Não teve outro, não. Duas horas da manhã. Duas horas da manhã abriu no live. Ninguém, ninguém fala. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. O cara que é um canal de cartomante guru de análise gráfica. É, mano. É verdade. Falou que fazendo live de graça e o cara vacilando. É complicado. O povo tá tão acostumado a ser maltratado e xingado que vem pra cá assim com pedras nas mãos. Vão pra lá ver a mãe ser xingada. Exatamente, cara. Exatamente. Se eu nunca boto o gráfico branch lá do OSMP geralmente vai ter 5 crash maior. Eu vou fazer, talvez amanhã eu faça uma live sobre o branch aí, né? É um gráfico bem interessante esse V também. Eu não sei por que eu não boto ele aqui. Tinha que colocar ele aqui. Eu vou deixar ele na listinha aqui depois. Tem que ter o gráfico da volatividade aqui, né? Que é o VIX. Já deixei aqui, né? Porque vira e mexe eu esqueço de colocar ele aqui, né? O gráfico que mostra onde a galera tá com medo ou não, né? O índice de volatilidade. Tá escrito aqui, ó. O índice de volatilidade da S&P 500. Eu tenho que falar mais desses índices aqui pra vocês. Eu esqueço. Muitas vezes eu esqueço de falar, cara. Me tira uma dúvida. A One foi hackeada. Vendi ontem a 0022 e hoje está em 0026. Não percebo nada disso. Não havia de ter caído. Ela não foi hackeada em si. Esse único que eu fiquei sabendo foi um projeto que roda na rede da Harmony One. Não foi a Harmony One em si que foi que deu esse PP. A blockchain deles ficou estável, tá? Ficou estável. Então, aconteceu isso. Muita gente shortou também e isso favoreceu pra subir. Do Bitcoin subiu também. Não aconteceu nada com a Harmony One, tá? Aconteceu nada com ela. Deixa eu ver. Exatamente. Acompanhei você desde o ano passado já aprendi muito com você e vou aprender ainda mais. Você tem um diferencial muito grande, Samuel. Um grande abraço. Tamo junto, Bruno. Olha o Chico Chicote, mano. Meu Deus do céu. Chicha Uso também abriu. Ah, não vi. Não vi. Eu estava em live, né? Não vi, né, cara? Não vi. Se eu tivesse achado o seu canal antes talvez não estaria preso em 36 com prejuízo de mais de 40 mil. Nossa, isso que dói, né? 200 mil. 40 mil dólares ou 40 mil reais? Exatamente. Exatamente. As pessoas têm que dar valor para quem ajuda a gente. Aí o Samuca hoje só fala eu avisei. Exatamente. Eu só falo isso. Eu avisei. Eu avisei. Aí tem gente que não gosta de ouvir. Faz parte. Eu não posso nem falar aqui porque tem gente que assiste meu conteúdo e vocês sabem disso, né? Eu não vou nem falar nada. Tem gente que tem raiva de mim, cara. Tem gente que tem raiva. Samuca, se tu é esse fundo ainda estamos no lucro. Livrou uma galera de comprar em topo. Eu era um que com certeza estaria preso ali nos 44. Muito obrigado. Tamo junto. Foi o que eu falei ontem, né? Deixa eu falar da Médica aqui. Vou deixar ela aqui no TRD. Foi o que eu falei ontem. Olha só. Preste atenção. Conceito básico de matemática. Conceito básico de matemática. Qualquer pessoa que estude matemática sabe disso daqui. Quem está aqui no canal saiu junto comigo aqui em 58 mil dólares. Após essa vela de engolfo de baixa. Quem lembra aqui? Gente, é o engolfo de baixa. Padrão de reversão. Aqui em cima eu falei isso. Qual foi o canal que falou que aqui era o engolfo de baixa padrão de reversão? Não tem. Se falar que tem é mentira. Porque eu vi os canais todos e eu vejo para ver o que cada canal fala. Então, a gente falou estou liquidando minhas posições aqui. Sendo que quando o Bitcoin estava aqui quando a gente estava em outubro, novembro eu fiz um vídeo falando que pelos ciclos do Bitcoin o topo seria entre novembro e dezembro. Em dezembro eu iria liquidar todas as minhas posições. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E eu não sabia onde aqui era o topo. Eu simplesmente falei olha, em dezembro eu estou liquidando todas as minhas posições. Por quê? Aí expliquei dos ciclos e tal e como é que ninguém acerta o topo, né? Só que quando veio essa vela de engolfo de baixa aqui no semanal na hora eu falei galera, isso aqui é um engolfo de baixa é um padrão de reversão. Estou liquidando minhas posições. E logo depois eu tive o sonho. Vocês lembram do sonho? Porque tem muita gente nova aqui tem muita gente nova aqui no canal. Tá? Tu fala que não assiste ninguém. Eu não aguento assistir pra ver o que as pessoas falam. Eu falo. Eu falei que na época ali eu assistia todo mundo tá? E vi o que as pessoas estão falando. Agora pra depois não falar poxa, eu falei lá atrás. Porque isso sempre aparece, né? Eu realmente não vejo porque eu começo a ver a pessoa falando um monte de merda como aqui todo mundo falou que era padrão de acumulação. Eu estou errado. Quantas pessoas falaram que isso aqui era padrão de acumulação que era a probabilidade maior de romper pra cima e aqui eu falei isso aqui é um padrão de distribuição probabilidade maior de romper pra baixo. Falei de bandeira de baixa onde muitos não viram bandeira de baixa depois começaram a falar de bandeira de baixa. Então aqui a gente eu abro o olho de vocês, né? Porque realmente o gráfico está mostrando. Aliás diga-se de passagem se vocês forem pegar o alvo dessa bandeira aqui pegar aqui nesse fundo aqui vocês vão ver que o Bitcoin veio exatamente no alvo de bandeira aqui alvo de bandeira aqui certo? Então também mais um mais um uma confluência aqui pra esse fundo aqui certo? Eu realmente não consigo assistir outros canais porque eu vejo eu vejo Eduardo vai assistir vai assistir Liga Cripto vai assistir vou te dar um banco vai assistir outro canal pronto vai, vai assistir vai dá dislike vai pro raio que te parta então a gente atingiu o alvo aqui tá? o alvo aqui da bandeira que veio aqui nessa região aqui de 18 mil 19 mil dólares certo? só que a gente ainda não tem nada ainda que nos aponte um fundo aqui nessa região tá? não temos nada ainda tá? então agora é esperar ver se vai vai fazer um padrão de acumulação né? o que eu quero ver é algo parecido com isso aqui parecido porque igual nunca vai ser tá? parecido com isso aqui padrão de acumulação que aí eu vou vir aqui e vou falar gente aqui tá formando um padrão de acumulação tá? eu vou vir aqui e vou falar certo? o que eu não gosto de ver é exatamente isso aqui ó a gente ter esse padrão aqui ó de fundos ascendentes tá? eu não gosto de ver esse padrão aqui porque isso aqui é um padrão de continuação certo? padrão de continuação de baixa então eu quero ver o que? o Bitcoin fazendo topos aqui na mesma região com fundos na mesma região tá? ou muito próximos com topos descendentes é isso que eu gostaria de ver aqui tá? aí sim o rompimento pra cima é lua meu amigo é lua deixa eu ver aqui excelente análise eu não caguei muito conhecimento vendo suas lives parabéns estamos juntos Lucas gobet estamos juntos a verdade é que você acertou mesmo não adianta quem não observou o que você falou chorar exatamente e eu ouvi muita merda por causa disso mas faz parte Samuel qual que você acha que será o hype da scripts em 2024? eu acredito que a gente vai ter um hype de para change para change da Polkadot eu acho que pode ser uma mescla sabe? porque se o Bitcoin for para 200 mil dólares 300 mil dólares a gente está falando aí de mais de 5 trilhões de dólares no Bitcoin talvez a gente chegue eu arriscaria dizer que a gente pode chegar a metade do market cap do S&P o que implicaria numa volatilidade menor nos criptativos então eu acho que a gente pode ter uma mesclagem de hypes uma delas eu acredito que vai ser as paratinhas da Polkadot porque a Polkadot é uma moeda de contratos inteligentes assim como o Ethereum eu acredito que a Polkadot possa bater mais de 100 dólares no próximo ciclo então você pensa se a Polkadot está aqui e eu acho que a gente pode comprar ela vai ter oportunidade de comprar 5 dólares é onde eu quero comprar ela mas se você ver aqui compra ela a 5 dólares e ela bate 100 a gente está falando de 2 mil por cento 20 vezes numa altcoin com alto potencial acho difícil dar um problema nela realmente e se ela vir aqui para 100 dólares a gente fazer um cálculo base de matemática cálculo base de matemática deixa eu botar aqui o CoinMarketCap cara tem um um mosquito me mordendo aqui safado cara Polkadot deixa eu botar aqui Polkadot hoje está com 8 bilhões de Market Cap se a gente falar que ela vai bater 80 dólares ela viria para 80 bilhões de Market Cap 8 vezes 10 80 bilhões de Market Cap se ela for para 100 dólares a gente está falando de deixa eu ver aqui basicamente 100 bilhões de Market Cap eu acho que até ela pode bater mais de 100 dólares porque a Cardano nesse ciclo bateu 80 bi e a Polkadot não então acredito que no próximo ciclo ela possa bater uns 150 bi talvez 200 bi talvez até mais a gente queria dizer uns 300 bi 400 bi isso a gente vai ter que mapear conforme ela for subindo obviamente mas se ela for bater lá a casa dos 200 bi a gente está falando da Polkadot valendo 200 dólares está entendendo então é algo realmente muito grande e isso faria basicamente vamos botar aqui 6 dólares 6 dólares para 200 dólares uma subida de 3 mil por cento 32 vezes e se ela bater 200 bi de Market Cap o que vai acontecer com as paratinhas que rodam na rede dela quais são as paratinhas Samuca? a gente tem deixa eu pegar aqui a GLMR a Kala e a STR são as que eu mais gosto essas três aqui a própria GLMR ela já valeu 50 dólares e hoje ela está 68 centavos então pensa assim se ela só voltar no topo anterior eu vou ter 7 mil por cento 70 vezes 70 vezes o o valor do aporte aqui agora se acontece uma queda do Bitcoin para 10 para 8 e essa moneda que vem para 34 centavos meu amigo a gente está falando aqui de 14 mil por cento 140 vezes então é uma subida bem exponencial aqui para uma altcoin que roda na rede da Polkadot é que tem muito potencial ela a Kala também tem um puta potencial e a STR também puta potencial as três tem um baita potencial olha esse aqui é um padrão que eu gostaria de ver no Bitcoin está vendo isso aqui é um padrão que parece até uma acumulação está vendo vem faz um fundo aí vem ameaça perder o fundo está vendo aí vem faz um fundo maiorzinho aqui isso aqui é um padrão de costuma ser um padrão de acumulação se eu colocar aqui o gráfico diário está vendo o problema é que aqui ela fez um padrão de continuação antes está vendo então eu gostaria de ver um padrão no no semanal está vendo fez um padrão de continuação uma LTA que rompeu e veio retestar o fundo aqui certo então se ela segurar aqui vem aqui em cima depois ela vem e faz outro aqui aí é um padrão de acumulação tá no semanal já está querendo mostrar isso certo é isso que eu gostaria de ver no Bitcoin algum cenário parecido com esse aqui no semanal tá parecido com esse aqui eu perdendo volume está vendo então é isso aí que a gente vai mapear show o pessoal só critica o Samuca tira o pessoal de uma queda forte o pessoal ainda não tem jeito toma um banho exatamente cara ficou ficou bolado ficou bolado deixei pra lá tamo junto meu irmão tamo junto obrigado mandei no chat likes 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 tem gente cheia de cotiada true defy é verdade tá cheio de canal Kakashi aí só quem assiste Naruto entenderá só quem assiste Naruto entenderá deixa eu ver o melhor é esse cara aqui do meme ele é o melhor cara ele é o melhor a galera faz de propósito pra receber banho exatamente cara BTC praticamente sem força pra subir tá com cara de repetir o que aconteceu nas duas últimas sexta-feiras pra sábado o problema de final de semana quem manda é a corretora isso aqui eu já falei uma vez normalmente normalmente o gráfico responde na madrugada então não se assustem se vier uma queda aqui de madrugada ele tá fazendo um padrão aqui esses candles aqui eu não gosto desses candles só é que o long short do bitcoin tá muito baixo eu já vou ver a médica que o amigo pediu o long short do BTC tá muito baixo muito baixo não tá 0.95 0.95 0.95 então isso aqui tá segurando o preço se a galera começar a abrir long vai desabar e falando da médica que o amigo pediu até ontem ontem eu falei aqui pra vocês né cara a médica ela vai subir ela vai continuar subindo então mesmo que tivesse comprado aqui na abertura aqui do dia de ontem olha só deu pra fazer aqui 11% tá vendo baseado aqui no long short tá baseado no long short certo então a médica tá numa LTB tá e daí vai ser difícil de romper certo não foi a atualização que fez ela subir como muitos falam não é uma porra nenhuma não tem esse mercado aqui de cripto não tem atualização não tem projeto não tem porra nenhuma são poucos os que usam isso aqui realmente pelo fundamento pelo projeto tá isso aqui foi um short squeeze bem na cara aqui ó com vários contratos futuros a gente teve um aumento aqui de 50 milhões de contratos futuros pra 120 milhões chegou a bater aqui 134 milhões ó quase triplicou contratos futuros a galera shortando isso aqui foi um short squeeze tem atualização porque saiu a atualização a médica explodiu porra nenhuma tá quem fala isso não entende nada do que tá acontecendo no cenário de alavancagem short squeeze tem muita gente que fala de short squeeze long squeeze mas não sabe nem aonde que vê certo e tem o viés desse padrão de continuação aqui e a gente tá fazendo um pullback aqui ó tá fez um pullback aqui então vamos ter cuidado com essa região em médica aqui eu não compraria médica aqui agora não mesmo com long short desse jeito aí que está beleza caraca tem um mosquito aqui safado meu irmão aqui pra mim é só short tá dando tudo certo e a favor da tendência né sempre opere a favor da tendência tem muita gente que fala isso sempre opere a favor da tendência e fica recomendando compra aqui em tendência de baixa porra não faz sentido entendeu Samuka comecei atrasado na live mas foque nos comentários positivos não perca tempo é mas não tem como se eu ler eu vou falar eu vou falar na hora na hora que o Samuka falar que é sumo eu entro 50x aí também já é maluquice já é maluquice Phantom explodindo deixa eu ver aqui como é que está Phantom Phantom não está explodindo já explodiu já explodiu já explodiu no passado agora não é normal sem alteração até o momento porque ela rompeu uma LTB rompeu essa LTB aqui aí deu uma subidinha ali exatamente isso exatamente é mano aqui a gente passa informação informação para realmente realmente tentar né passar uma visão de quem é trader realmente né cara tem pessoas boas cara tem pessoas boas aí tamo junto Vicente tamo junto tamo junto não vou dar ban vou dar ban vou dar ban que a pessoa fica mais puta ainda vou dar ban é a época do qual vou fazer o NFT do quadro também vou cobrar dois etéreo o NFT do quadro e o NFT aqui também do aqui ó vou fazer o NFT aqui do vazinho de planta aqui ó fizeram um print né eu assim ó NFT dois etéreo dois etéreo promoção dois etéreo ó printa aí NFT ó o NFT aqui do vazinho de planta dois etéreo valor mínimo vai subir muito hein vai subir é uma insanidade não comprar por dois etéreo insanidade deixa eu ver excelente comentário quando cita probabilidade ninguém sabe o futuro mas temos que estar atentos às probabilidades pra quem é engenheiro já tá acostumado com gráfico isso é muito evidente exatamente exatamente daqui a pouco vem a raquete cara eu tô aqui coçando pé com pé cadê eu tô esperando bitcoin nos 14 mil agora vai aparecer os muquitofóbicos Samuca veja pouca informação da GLMR que é o bem tem muita evidência em Acala e STR eu quero comprar as três sendo bem bem sincero Samuca tá com sangue doce 50% de chance nem sempre passado acontece igual o presente bom até o presente momento o que eu posso falar é que o topo do bitcoin foi exatamente na mesma no mesmo período certo que foi em novembro tá e a queda ela tá na mesma proporção que a subida é o que eu posso falar a gente tem que interpretar o gráfico porque se não tem ponto de apoio a probabilidade é ela cair direto você pode ver que onde o bitcoin parou foi nos pontos de apoio foi aqui na região dos 40 tá vendo teve aqui no semanal uma acumulaçãozinha foi aqui onde parou depois veio parar só aqui embaixo tá foi aqui onde parou só que agora não tem nada entendeu agora tá vazio book vazio teve aqui uma região de compra do topo anterior beleza mas não tem nada aqui tem nada tem um vazio aqui então a probabilidade é vir aqui certo nessas regiões aqui é a mais interessante deixa eu ver 1% é pump deixa eu ver é verdade não pode dar não pode dar não pode dar não pode spamar não hein deixa eu ver quem spamar eu nem vejo comentário desde que eu assisti no canal do Samu que eu estou cuidando melhor o dólar que consegui juntar para investir aos poucos porque já tinha feito muita besteira na conta tamo junto meu irmão deixa eu ver que tem muito comentário aqui é basicamente isso o fundo das altcoins vai ser o fundo do bitcoin basicamente isso basicamente isso cadê o like ninguém deu o like aposto que ninguém deu o like quer ver olha só vou ver aqui 300 ah hoje foi melhorzinho mas pode melhorar gente pode melhorar 399 é bem assim mesmo bem assim bater mínimo de 400 likes exatamente cadê meu sócio tu acha que esse final de semana o mercado corrige eu acho que vai ficar vai ficar lateralizado aí até segunda-feira eu acho não sei tem que ver para entrar na sala de sinais precisa comprar CNFT da comunidade ainda não ainda não quanto foi aqui eu vi ela 50% essa boss já subiu aqui já bateu 100% do fundo na verdade 100% manipulação pura tem pouco market cap acho que está com 50 milhões de market cap manipular ela é fácil like obrigado por lembrar tamo junto cheguei atrasado estava tomando uma cerveja com a patroa faz um resumão aí Samuco ih cara eu vou ver altcoin agora a gente já está com uma hora e vinte de lives Samuco a gente está feliz ganhando dinheiro na XFI ganhando a DeFi no DeFi cadê galera quem não é membro do canal seja membro do canal eu garanto vocês não vão se arrepender seja membro do canal tem muito conteúdo que eu vou começar que eu já comecei a restringir quem está lá no grupo de membros sabe ainda tem live exclusiva para quem estiver no grupo de membros Baleia Azul tivemos uma live agora na quarta-feira e por incrível que pareça eu nem ia mostrar aqui mas eu vou mostrar a capa do vídeo que eu fiz aqui na quarta-feira para vocês para membros toda quarta-feira live de membros o tema do vídeo foi exatamente esse daqui aqui aí vocês veem em outro lugar mas eu vi no canal do Flulim de Itál olha só a grande depressão do mercado a grande depressão do mercado a grande depressão dos mercados pode levar meses está aqui no canal do Samuca para membros para membros beleza toda quarta-feira live de membros ok seja membro eu garanto que vocês não vão se arrepender tem muito conteúdo bom lá para vocês todo mundo mostra o mesmo eita caraca comentem altcoins aí que eu vou ver algumas aqui rapidamente para a gente terminar a live aí altcoins altcoins vamos lá vamos lá altcoins altcoins vou levar para você minha empresa térmica o Elon Mosca o Elon Mosca já deixei o like pode analisar a People vamos ver aqui a People Bruna Hernandes vamos ver aqui eu vou ver aqui hoje eu vou ver pelo long short dela para a gente ter uma perspectiva melhor dessas moedas aí People tem aqui também peraí opa fez barulho deixa eu ver aqui People vou seguir a ordem aqui meus amigos vou seguir a ordem comentem só uma vez ver aqui People vamos dar uma olhada People está caindo deixa eu ver olha só que interessante a galera começou a shortar People vou botar aqui o gráfico de 4 horas aqui tinha aqui eu fiz um triângulo ascendente aqui foi um triângulo ascendente por que foi um triângulo ascendente? porque a gente vende uma pernada de alta pernada de alta a gente já tinha feito o fundo aqui a gente fez o fundo voltou um triângulo ascendente certo? aqui foi um triângulo ascendente rompeu para cima esse triângulo ascendente certo? e a galera começou a shortar aqui começou a shortar aqui People então existe uma possibilidade maior agora nesse momento de fazer um pullback aqui nessa região aqui aqui mais para baixo opa peraí fazer um pullback aqui nesses topinhos aqui por aqui aqui mais ou menos em 27,56 ou 15 minutos a gente pode ver uma retração de Fibonacci aqui não está com um cara que deixa eu ver aqui é a galera shortou aqui mesmo shortou vamos ver se ela bateu 0,38 People peraí não chegou a bater mas se eu pegasse daqui também não bateu não bateu 0,38 People não chegou a dar entrada aqui não deu entrada aqui eu focarei aqui talvez daria para fazer uma entrada aqui nela isso aqui é só para se o Bitcoin não cair se o Bitcoin não cair não ameaça a queda aqui próximo de 0,0275 0,0273 para essas regiões aqui uma região de Pueck pode ser que tenha uma oportunidade de um scalp talvez retestando aqui 5% a 8% de gain probabilidade dela subir mais um pouquinho porque rompeu esse triângulo ascendente e pode ter como alvo se a gente for pegar exatamente essa base essas regiões aqui dessa região aqui mais ou menos aqui nos 37 38 cara tem uma porcentagem interessante aqui de mais ou menos 30% ela pode subir mas vai depender do Bitcoin GLMR não tem no Futuros GLMR gráfico diário gráfico diário está com formação de bandeira de baixa bandeira de baixa pernada de baixa pernada de baixa bandeira de baixa pernada de baixa bandeira de baixa até reverter como é que vai reverter? vem bandeira de baixa não perde o fundo aí sobe aqui um pouquinho aí acumula faz um fundo ascendente e aí ela volta basicamente isso ok? como aqui ela dá uma pernada de baixa aí sobe aqui aí não rompe faz um fundo ascendente e aí ela vem e sobe é isso que eu gostaria de ver aqui caiu padrão de continuação ela não poderia perder aí daria uma entrada certo? para a gente pegar um pullback até aqui os 1.19 até os 1.38 beleza? mais padrão de continuação de queda mas ela pode sim ficar andando aqui sambando aqui Chile CHZ 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 está tentando consolidar aqui tá? ela veio num padrão de baixa fez um padrão de continuação não rompeu fez aqui uma consolidação está tentando subir talvez ela faça um fundo ascendente aqui para fazer um repiquezinho aqui até os 16 15 centavos aqui tá? existe essa possibilidade aí tá? então bom reteste aqui nos 9 centavos pode ser interessante tá? 9 centavos aí beleza? run deixa eu ver a run eu estou seguindo aqui mas se o comentário atualizar e ir lá para baixo eu vou pegar os últimos lá tá? deixa eu ver aqui run 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 perdeu fundo bateu aqui num ponto de meio que consolidação deixa eu ver aqui o semanal aqui dela semanal tentando engolfar tá? tentando engolfar parece até que foi uma cunha descendente de alto aqui parece 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 né? e a galera shortou ela aqui também tá? shortou ela aqui nas últimas duas semanas o que está favorecendo para ela subir um pouquinho tá? ela pode fazer um pullback aqui nos 3 e 20 3 e 20 beleza? pode ir até lá harmony one harmony one harmony one harmony one open interest subindo harmony one é uma boa moeda para colocar na carteira em trust wallet dá para armazenar ela hein? harmony one tentando consolidar aqui tá? isso aqui não é um padrão de bandeira de baixa tá? parece que ela fez um essa harmony one sim parece que fez um okoi tá? okoi beleza? e a confirmação vai ser no rompimento aqui vai ser no rompimento aqui pode ser a confirmação de okoi tá? harmony one interessante deixa eu ver ó aí dois cenários aqui para ela tá? rompendo aqui os 0028 pode dar uma entrada ou aqui nos 0023 0024 aqui pode dar uma entrada aqui tá? com o stop curto aqui shiba e foi lá para o final agora deixa eu ver aqui shiba deixa eu ver aqui vou ver a shiba do futuro tá? shiba a shiba tem essa característica né? ela voltou exatamente na consolidação olha como é que é importante a consolidação olha onde é que a shiba voltou exatamente no ponto de maior negociação tá vendo? e rapidamente ela subiu aqui 30% tá? 30% se não me engano que ela subiu 30% são os pontos que a gente tem que ficar de olho tá? 50% ela subiu 50% tá? e a galera também shortou shiba tá? shortaram shiba então isso favoreceu para ela subir voltou aqui para essa zona de consolidação aqui de cima só que se ela romper aqui essa região aqui do 0012 não tem muito obstáculo aqui para ela não ela viria rapidamente aqui para o 002 tá? aqui do futuros ok? então não tem muito obstáculo aí para ela não tá? e rompeu uma LTB também rompeu uma LTB também e me parece um pivô de alta aqui tá? confirmando um pivô de alta shiba deve subir mais um pouquinho aí pelo menos aqui até o 0014 por essas regiões aqui 03 0014 deve subir até ali Samuca publicaram na sala de sinais o vaso para você vender por dois eterem deixa eu ver deixa eu ver aqui ó dois eterem aqui ó dois eterem dois eterem dois eterem ó vamos comprar tá barato hein tá barato dois eterem dois eterem ó vai valorizar hein isso aqui ó isso aqui é relíquia que é raridade hein vai valorizar hein vem o lance lá porque quem não entrar é uma insanidade não comprar NFT insanidade Jomair Prestes tamo junto meu irmão tamo junto Sandy deixa eu ver a Sandy aqui Sandy tá tentando romper uma LTB tá rompendo uma LTB né eu acho que no quatro horas vamos ver se rompeu no quatro horas quatro horas tá rompendo uma LTB tá pode dar um long aqui em Sandy hein essa vela aqui vai fechar uma hora da manhã se ela fechar aqui em cima pode dar um long aqui nos um e dez no pullback aqui um e dez um e nove um e oito pode dar uma entrada aqui tá se a vela de uma hora fechar aqui acima de uma hora da manhã fechar acima de um e fechar acima de um e um e doze tá fechar acima de um e doze no pullback pode dar um long aí em Sandy beleza com alvo aqui nos um e vinte e cinco um e trinta e seis um e quarenta e oito por essas regiões aí é a da Cardano deixa eu ver lembrando que o cupom é setenta por cento tá meus amigos setenta por cento de desconto esse cupom aí que tá passando aí no rodapé armadilha tá armadilha setenta por cento de desconto vocês vão aprender tudo isso aqui de maneira detalhada Cardano Cardano me parece uma consolidação tá parece que fez um ocói aqui no quatro horas também por que que eu tô considerando o ocói aqui porque ela já fez um fundo tá fez um fundo beleza andou de lado caiu aqui e agora sim ela faz um ocói então ela consolidou está consolidando aqui nessa região aqui então se não acontecer nenhum PT com o Bitcoin se ele conseguir dar a Repix a Cardano vai subir tá vai subir vai vir aqui pra cinquenta e cinco centavos depois pra cá pros sessenta centavos depois pra cá pros sessenta e seis centavos beleza vamos dar uma olhada no diário dela no diário de Cardano tá bem bonito tá diário de Cardano tá bem bonito fez isso aqui foi um fundo duplo tá fundo duplo fundo até então padrão de continuação fundo duplo confirmou aqui o fundo duplo subiu tá e agora tá consolidando aqui tá esse aqui é um padrão de acumulação aqui ó ocói aqui aqui deste patamar aqui ok ocói aqui tá ocói e uma LTBzinha aqui com topos descendentes e fundos aqui mais ou menos na mesma região aqui ó tá padrão de acumulação aqui em Cardano tá ela pode subir aí nos próximos dias ok secret 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 no diário dá pra ver o ombro cabeça e ombro perfeitinho aqui ó na secret ó ombro cabeça e ombro tá só vou considerar porque a intervalo aqui foi muito pequeno aqui ó mas no 4 horas deve ficar mais nítido no 4 horas é no 4 horas eu não eu não consideraria um ombro cabeça e ombro aqui mas como rompeu aqui pra cima a gente pode ver aqui alguns alvos aqui pra ela tá pra secret aqui é aqui os 1 em 14 1 em 15 tá 1 em 14 1 em 15 beleza isso aqui pode ser apenas apenas um ABC no diário tá pode ser apenas um ABC no diário tá é pode ser apenas um ABC a gente vai ter que acompanhar aí tá alvo máximo aqui em 27 até o presente momento áudio Alana Fischer áudio deixa eu ver a alavancagem dela áudio 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 bom a áudio ela tá tentando consolidar nesse fundo aqui ó tá mas é bem provável que ela ainda dê um reteste aqui nesse fundo aqui um pouquinho acima aqui tá ela tá deixa eu ver aqui no olho tá batendo uma LTB tá brigando pra romper uma LTB aqui tá brigando pra romper essa LTB aqui tá se romper pode dar bons pontos de entrada isso aqui é um padrão de acumulação tá ela começa com um padrão de continuação rompe não consegue romper o fundo volta vem retesta depois ela rompe e vai embora tá isso é um padrão de acumulação ok a áudio tá fazendo esse padrão aí tá fazendo esse padrão aí se romper essa LTB pode dar um long aqui interessante na áudio tá hoje 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 tá aqui em 40 centavos 40 41 centavos deixa eu ver aqui já atualizou de novo é teta deixa eu ver a teta aqui teta 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 consolidou aqui esse fundo aqui no diário tá vendo vocês conseguem identificar aqui teta consolidou aqui teve algum shortzinho aqui nela tá mas olha só que interessante eu vou considerar um canal aqui deixa eu pegar aqui mesmo vou considerar um canal aqui vou nem considerar uma LTB vou considerar aqui ela tá nesse range aqui tá entre 1 e 10 entre 1 dólar vai 1 dólar a 1 e 50 tá cara ela tá oscilando 50% entre 1 dólar e 1 e 50 se romper 1 e 50 ela pode subir aqui até os 1 e 90 ou até os 2 e 10 aqui tá pode subir ali se eu for pegar o alvo exatamente aqui dessa projeção ela pode vir exatamente aqui nessa agulhada aqui tá é quase 2 dólares ali beleza deixa eu ver esses indicadores do TRDR que vão ser usados no Trade View não só tem um TRDR tem alguns que estão começando a ser criados no no Trade View mas ainda não tem tá ainda não tem isto RJ isto RJ ainda tá com o Long Short extremamente baixo tá então 4 horas Long Short bem baixo Funding Rate negativo o que favorece a compra mas muitas pessoas encerraram suas posições aqui tá então ela pode dar uma corrigida aqui talvez eu traçaria uma Fibro 038 daqui dessa região nesse fundo nesse topinho anterior que tá 75 centavos se ela voltar ali pode dar uma boa entrada a não ser que esse Open Intress continue subindo melhor volte a subir com Long Short nesses patamares ou caindo tá aí eu mudaria o ponto de entrada mas a princípio eu ficaria de olho nos 75 centavos deixa eu ver SNX opa nesse aqui não cadê SNX também shortaram bastante ela aqui tá aqui atrás nessa pernada aqui que ela deu tá shortaram muito ela aqui olha só como que o Open Intress desaba olha como que o Open Intress sobe bastante e olha o Funding Rate também como é que fica muito negativo validando esses shorts tá com isso a gente teve um short squeeze aqui o ombro cabeça a ombro aqui no 4 horas ok e muita gente saindo das posições sendo estopadas desistindo de ficar no trade aqui certo então a gente tem uma LTA aqui perdendo essa LTA pode dar um bom short aqui tá perdendo essa LTA perdendo aqui os 2 vou considerar aqui os 2,90 tá perdendo os 2,90 pode dar um bom short aí em SNX que deve voltar aqui pelo menos até os 2,50 aqui tá deixa eu ver aqui é pelo menos até os 2,50 ela deve voltar e se esse long short aqui continuar sumindo ela vai cair mais é deixa eu ver VET 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 também fez o ombro cabeça a ombro tá fez o ombro cabeça a ombro invertido aqui ficou bem claro né bem claro dá pra ver aqui esse ombro essa cabeça e esse ombro invertido tá rompendo a linha de pescoço aqui ó rompeu a linha de pescoço tá então agora a VET pode subir bem tá tem uma margem bacana aqui pra ela subir pode subir até aqui nessa consolidação aqui no 0,029 tá 0,029 pode ser um ponto aqui interessante para a VET eu vou considerar aqui mais embaixo aqui ó 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 tem uns pavizinhos aqui eu já começaria a sair por ali um pouquinho abaixo disso aqui no 0,028 eu já iria realizando tá sempre menos desses alvos aí mas já é um alvo bem considerável tá pode subir até 12% aí tranquilamente valeu galera 11 horas 1h45 de live eu vou ficando por aqui hoje tá lembrando que o cupom é armadilha 70% desconto clube de membros também pra você ter acesso a lives exclusivas e a sala de sinais também tá aqui na descrição do vídeo pra quem não está na sala de sinais eu vou mostrar aqui os últimos sinais tá os últimos sinais teve o short na Bitcoin Cash a gente bateu o primeiro alvo depois ela acabou estopando quase batemos o alvo 2 mas deu lucro a gente teve aqui a CVC que bateu os 5 alvos a gente teve aqui a IOTX bateu o primeiro alvo e deu o stop a gente teve a Bel bateu 3 alvos não sei nem se foi além não chequei tá a gente teve também deixa eu ver a gente teve um stop a gente tomou um stop foi na CHR a gente tomou um stop depois a gente API 3 batemos os 5 alvos aqui em API 3 os 6 alvos em API 3 tá short aqui a gente passou um short no Bitcoin a gente bateu aqui dois alvos no short do Bitcoin SNX batemos 5 alvos aqui também teve também entrada na Isto RJ RSR a gente acho que tomou stop isso RSR a gente tomou um stop SNX batemos os 5 alvos MESC também batemos 4 alvos olha o índice de assertividade meus amigos CLAY CLAY acho que a gente bateu o primeiro alvo tomou stop olha lá SNX olha ali olha aqui a Isto RJ olha a entrada a Isto RJ bota 57 centavos olha onde que ela foi a gente bateu todos os alvos todos os alvos então não faz parte tá aqui na descrição tá aqui na descrição pra quem quiser ir tá participando da sala de sinais tá falou do dominante do Teter sim falei no início falei no início tamo junto aí valeu meus amigos Natália Simone hoje eu não vou agora já deu amanhã me lembro assim que começar a live você já fala dela Léo Santiago tá no grupo de de membros tá lá botei uma lista com 15 15 moedas boas Leandro S. Costa Beto Barros Série Gameplay Berto Pá Carlos Bizzuela Thiago Campos Edner Nabechima Clériston Aguiar Juninho Kriptoniano deixa eu voltar aqui Camisa da Escripto Marcos Daniel Jonas Pistola Vicente Augusto Jô Maír Presti tamo junto tamo junto meu irmão obrigado Júlio Morgado Anderson Morgado a sala é vitalícia? Não a sala é mensal William Olimpio Armando de Sá por Deus Thiago Henrique Henrique Marcelo Passos Série Gameplay Ramiz Farah O Profeta Fábio Bueno Mamutão Everton Souza Alana Fischer Marlon MM Marcos Ramos Elon Musca Fábio Ferreira Valdair Moraes José Arnaldo C. Ricardo Snoop Leandro S. Costa Rodrigo Pereira dos Santos Marcelo Pérez tamo junto meus amigos amanhã te volta Rafael Francisco pra fechar amanhã te volta um forte abraço fui E aí Música